Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha som, é pra lá que eu vou. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde tenha som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde tenha som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde tenha som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou.